Vamos lá, ronda policial no programa da comunidade. O corpo de um homem foi encontrado boiando na área da praia da Ponta Negra, na zona oeste da cidade. A polícia disse que a vítima tinha marcas de agressão física. Quem traz os detalhes pra gente na tela é o Juscelio Paiva. Juscelio? Pois é, foi isso mesmo. Foi no fim da manhã de ontem. Os banhistas estavam aqui na área da Ponta Negra, na zona oeste de Manaus, quando avistaram um corpo boiando. Eles acionaram a polícia militar e também o corpo de bombeiros que fica nessa área aqui da praia da Ponta Negra. Segundo a polícia, o corpo estava nas proximidades de um condomínio aqui da área e foi confirmado pelos peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica que o homem estava com marcas de agressão física pelo corpo. A polícia disse que a vítima, que seguiu para o IML sem ser identificada, tem idade entre 20 e 25 anos. A delegacia especializada em homicídios e sequestros abriu um inquérito para apurar mais essa morte aqui na área da Ponta Negra. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Não acabou por aí não, viu? Várias mortes marcaram o fim de semana. A repórter Marquilze Pereira traz as informações pra você que tem do outro lado ligado com a gente aqui na tela. Marquilze? Isso mesmo. Na Avenida Altais Mirim, foi um motociclista que morreu vítima de acidente de trânsito. Já na Zona Norte, um homem foi encontrado morto perto do Parque Sumauma. Ele tinha uma tatuagem de palhaço no braço e foi encontrado em uma área deserta, onde não há casas. No Parque São Pedro, um homem foi assassinado a pauladas e a polícia investigou o caso. No centro, um trabalhador, quando saía do trabalho, foi abordado por três homens, foi assaltado e morto. A polícia já prendeu um dos suspeitos, mas o caso continua em investigação. Obrigada, Marquilze Pereira. Um jovem de 18 anos foi executado com um tiro na cabeça. Foi ontem à noite na colônia Terra Nova. E a polícia disse que o autor dos disparos foi um traficante conhecido na área. O Loki, o Juscelia, que traz os detalhes. Juscelia. Pois é, Márcia, o crime foi aqui nessa rua, na Salmo 91, que fica na comunidade Jesus Mendeu, no colônia Terra Nova. Foi ontem à noite e vitimou um jovem de 18 anos, identificado como Michael Silva de Sousa. Ele caiu bem aqui, neste local, onde ainda há marcas de sangue depois de ter sido atingido com um tiro na cabeça, Segundo a polícia, efetuado por um rapaz identificado apenas como Loki, que seria traficante aqui da área do colônia Terra Nova. A PM informou que a vítima, o Michael, era usuário de drogas e estava devendo a esse traficante conhecido como Loki. O Loki convidou a vítima para beber e ele veio de bicicleta para essa rua e, quando chegou bem aqui, ele foi executado, Márcia. Então, segundo a polícia, fruto de dívidas de drogas. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o assassinato. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Juscelio Paiva. Infelizmente, não acabou por aí, não. Ontem de manhã, um comerciante foi encontrado morto a facadas dentro da casa dele. Ele morava sozinho. Foi lá no Alfredo Nascimento. E a polícia suspeita que a vítima tenha sido mais um caso de latrocínio. Destaque com o Juscelio Paiva. O crime foi aqui dentro dessa residência. E a vítima foi o comerciante Adalberto Tavares, que tinha 46 anos. Segundo informações da polícia militar, o assassinato ocorreu ainda na noite de sábado. Nós viemos aqui ao local e conversamos com um dos vizinhos que, na noite de sábado, ainda chegou a ouvir os gritos do comerciante na parte de dentro da casa e avistou um homem que disse que o comerciante estava discutindo com uma das irmãs dele. Mas, na verdade, como os moradores disseram, a vítima morava sozinha aqui nessa residência há pouco mais de seis meses. A gente bateu o vizinho, o vizinho, o vizinho, o vizinho, aí na frente bateu o palmo e nada. Depois essa pessoa veio, aí chegou até na cor do quarto, assim. Aí ela ficou olhando, assim, cabeça baixa, mas não olhou pra gente. Depois de matar o comerciante Afacadas, o suspeito fugiu levando o carro da vítima. A delegacia especializada em homicídios e sequestros tenta identificar o autor desse assassinato, mas a primeira linha de investigação aponta aí para um latrocínio, roubo seguido de morte. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Essa foi a ronda policial do programa da comunidade que a gente trouxe pra você. E, infelizmente, o tráfico de drogas é que comanda o crime na nossa cidade. Porque os latrocínios, as execuções, os acertos de contas, são todos em decorrência do tráfico de drogas. Mas tá acabando, porque sábado teve incineração de oito toneladas de entorpecente, o que é ótimo, é um prejuízo enorme para as organizações criminosas. A gente encerra o nosso programa da comunidade aqui, mas amanhã tem mais, hein? Não sai daí, não. Acompanha a programação da TV em Tempo e logo mais no nosso Jornal em Tempo, às 5h15 da tarde. Amanhã a gente se vê. Tchau!